As minas do casarão, da babuda representam o despeca Despeca, 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 é babuda representam o despeca Então aproveita aí, novinha do vai sentar Novinha faz bem assim, vem fazendo a posição É tapão no teu bundão É tapão no teu bundão Novinha faz bem assim, vem fazendo a posição É tapão no teu bundão Esse é o DJ Niki ZN Não tem jeito As mina do casarão, da babuda represente, então despeca Então aproveita aí, novinha do vai sentar Vai sentar, vai sentar Novinha faz bem assim, vem fazendo a posição É tapão no teu bundão Novinha faz bem assim, vem fazendo a posição Novinha faz bem assim, vem fazendo a posição É tapão no teu bundão 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 Esse é o DJ Niki ZN Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito